E vamos para o mapa de gelo, a 11ª dimensão, 1954. Mas eu tenho absolutamente 70 quantas horas de jogo houve gente? Combinado então, vou congelar não, porque até mesmo... Esse cara não é de hoje. Quantas vezes na vida vocês já derrotaram esse palhaço? 3. Jura? Só 3? Que coisa? Aparecia mais. Ah, e aqui, isso aí na verdade foi... Tipo, eles falam que eles rebootaram, né? Os Crash de Playstation 2 não são mais canônicos, só conta até o 1, 2 e 3. Olha a nova máscara. L e I? Que sério? Ah, que chique, hein? Eu gosto desse poder, hein? Nu? Nossa, estão sacando o poder, né? Estão sacando o poder. É, o poder é mais divertido. Aparentemente, volta, moça. Eu, Vicente, isso aqui não é remake, não. Isso aqui é o... É o 4. Remake é outros 500. Tem um remake também, não cheguei a jogar o remake, não. Ai, fica muito mais fácil assim, né? Play 1 eu joguei. Mas o Crash, ele tem um remake. Um remake, um, dois e três, tudo no mesmo game. Eles fizeram antes desse daqui, né? Play 1 eu joguei dos meus... Joguei dos meus 12... Cara, eu joguei bastante dos meus 12 aos 20 anos. Mais ou menos. Joguei Playstation 1. Será que eu consigo pular aqui e explodir? Ah, olha que chique, hein? Caramba, gostei, hein? Uma viagem torta essa. Congelada. Cara, ficou muito estiloso esse poder aqui. Mas Playstation 1 foi a época que eu joguei mais RPG na vida. Tipo, no Playstation 1 eu comecei com Legends of the Gaia. Aí do Legends of the Gaia eu comecei o Final Fantasy VII. Porque, tipo, eu não jogava RPG no... Eu tinha conhecido o Legends of the Gaia. Ok. Eu tinha conhecido o Legends of the Gaia no... No fliperama não dava pra zerar com... Ah, tá caindo esse negócio aqui. Não dava pra zerar o Legends of the Gaia pra 50 horas. No fliperama. Aí quando eu comprei o meu videogame, eu peguei o fliperama. Ó, peguei o fliperama. Peguei o... O Legends of the Gaia. E foi o primeiro jogo meu. Eu só tinha o Legends of the Gaia. Fiquei um mês pra com o Legends of the Gaia. Mas pelo menos deu pra jogar sim um mês. Aí eu curti RPG. E desde então eu não parei mais de jogar RPG. Aí joguei e pulei pro Final Fantasy VII. Fiquei viciado em Final Fantasy VII. Depois eu pulei pro Final Fantasy VIII. Depois Final Fantasy Tactics. O que mais que eu peguei depois? Ó, aquele ali tá quebrado, hein? Aquele ali é bait, hein? Eu cheguei a jogar grande. Eu cheguei no guia. Eu curti pra caramba. Esses foram alguns dos RPGs que eu cheguei a jogar no Playstation 1. O que mais? Joguei Brave Fencer no Sashio também, cara. Eu gostava muito de Brave Fencer no Sashio. Eu acho que o único RPG que eu joguei que eu não zerei... Foi o Mega Man RPG. Não sei qual era o nome do Mega Man RPG. Eu joguei Tatic Zogres também. Eu adorava jogos de Tatic. Porque nessa época eu tava começando a jogar... Como é que fala? Começando a jogar RPG de mesa. Aí eu viajava pro Tatic Zogres. E o Final Fantasy Tactics, obviamente, também. Cheguei a jogar algum outro. Mas não me vem a cabeça qual que é. De Tabuleiro também. Mas cheguei a jogar mais um outro. Que eu não gostei muito. E... Nem lembro dele. Ah, não, velho. Nada a ver. Você nunca jogou esse Tatic Zogres não? Ou você já jogou RPG de tabuleiro, Obscente? Tem até um... Eu cheguei até a jogar no celular o... Ah, eu esqueci de colocar o nome. Mas se você é um Final Fantasy Tactics, Viu o celular, mas ele não tem esse nome não. Mas ele é baseado no Final Fantasy Tactics. Ele é bem bacana, velho. Só que aí é aquela coisa, né? Page win e tal. Aí no PvP você sempre pede. E no PvE você enjoga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Perdi o Tatic, perdi o Tatic. Então, no PlayStation 1 foram os principais RPGs que eu joguei. A PlayStation 8, né? Que eu falei. O Nob. Eu não cheguei a jogar o Nob, Porque era CD emprestado. E o CD 2 estava estragado. Pra minha alegria. Ah, tá bugado isso aqui, né? Não, não é possível. Ah, eu joguei Parasitivy também. Parasitivy que é muito bom. Eu acho que tinha Galerians. Se eu não me engano, era 3 CDs. Galerians era muito top. Vamos deixar mais baixinho, então, aqui. Mais baixinho. Agora deu, ó. Tava morrendo antes do checkpoint, velho. Nada a ver isso. Mas vida segue. Outro, tá quer aí? Olha o bait, olha o bait, olha o bait. Tinha de bait. Toma. Vai cair não, né? Misericórdia, tudo cai. Cara, o Mega Man... O Mega Man, ele é mais estilo 2D, né? Ó, estilo 2D. Mais jogo de fase, normal mesmo, né? Nossa, quase, tipo. Vou lá nesse aqui. Mas o Mega Man é bom, velho. O Mega Man gostou do joga. Onde tem que ir aqui, hein? Onde tem que ir naquela torre? Ah, não. Tá aqui, ó. Ah, apareceu nada, velho. Fiquei congelado ali, ó. Ah, tem esse aqui, ó. O que que é isso? Isso aqui é... Ah, aqui, ó. Bro. Vamos ver que aquele pará... Ah, tudo cai, tudo cai. Tu curti aquele Castlevania? Ah, o Castlevania eu não sei. Ah, o Castlevania é da RPG? Eu não sei. Mas eu curti pra caramba. Tem várias trilhas sonoras dele aí. Eu uso Simpsons of the Night, só. Se eu curti o 3D, eu não cheguei a curtir muito, não. Ah, não sei. Como assim, Vicente? O jogo é o maior fácil, velho. Mas ainda mais que ele é RPG, tipo assim... Ele tem a possibilidade de você, antes de ir pro chefe, você ficar farmando, subir de level pra chegar no chefe ainda mais forte. Ah, tá com frio, hein? Opa, acho que eu tô com buraco ali, nada a ver. O pingui se doou, eu acho. Oh my God. Pô, nem pra destruir o item, hein? Olha, o que que é isso? Ah, o tubarão vai me engolir, velho. Nossa senhora, nada a ver o... Ui, o que que é isso? Ah, ali, ó. Terreno escorregadio. Tem dois tubarões? Tem dois tubarões. Eu tenho que pular rápido, então, hein? Nada a ver isso. Vamos lá agora. Nossa. Ah, velho. Nossa, as partes do gelo aqui, ó. Vai ficar lá chato, hein? As partes do gelo aqui, hein? E ele sempre vai ali, né? Tipo, obrigado. Obrigado. Que triste, cara. Ixi, a máscara do tempo, hein? Onde essa moto aparece. Opa. Olha só o ataque do cara a 360 graus, cara. Que loucura. Eu tô ficando um craque aqui, ó. De tanto que eu tô repetindo já. Opa. Nossa, ali, tô cagadona. Quase. Deixa que ela lá também. Olha isso aqui, gente. Isso aqui que habilidade, tá? O que que habilidade? Tem dois caminhos, hein? Vamos para o esquerda, sei lá. O que é que eu quero? Esse cara, eu não sei também. Máscara agora aqui, velho. Isso é lugar de ter máscara não, moço. Opa. Opa. Ah, volta pelo outro lado também. É, não dá para eu destruir, né? Ué, a Unice não é o horário do seu almoço não, ô, Genil. Eu só acho que era essa hora. Aqui tem até o Uka-Uka. Então, aqui é bem melhor. Ah, acabou que eu terminei a Unice. No mesmo lugar, né? Nossa, aliás, aqui o robô dessa vez para mim. Então, vou desse lado aqui mesmo. Bota ficar aí no meio do negócio. Aqui é bem mais rápido, inclusive. Então, vou tentar aqui parar ele para ficar no alto. Parou no alto. Ah, beleza. Até que foi tuado aqui. Vai até patrolando ali esses bichinhos aqui. Opa, vão. Pera aqui, cara. Calma, elimina o cara, elimina o... Esses... O que é aquele? O que é que eu vou tomar dano? Sabe? Não, tudo vai quebrar, né? Ah, perdi minha máscara ali. Foto com a máscara também. Nossa, tem que estalá-la também. Nossa, tem que estalá-la também. Tá, tem que sei como é que eu pronuncio. Eita, ó. Ixi. Olha onde está o almoço ali, gente. Coitada. Vai virar experimento. Ah, de novo você, máscara. Tô pegando as mães da máscara. Olha os tubarões, cara. Olha os tubarões. Ah, não pode ir, porque eu não vou conseguir pular, não. Tô pegando as mães da máscara. Olha o que é isso aí, um bocão, hein, cara. Olha, tá vindo sempre em três, né? Eu tinha que botar do canhão, velho. E o jacaré, ô genio? Ah, não, velho. Deu dois pulos pra quê? Vamos lá, vamos lá, vou pular do bem-três. Não, nada a ver, velho, isso daqui. Eu nem vi esse jacaré congelado. Ah, vou voltar, né, velho. O tubarão me intimidou ali, velho. Ah, tô só em 1 em 1, hein. Tá me irritando. Já foi levantei, tipo. Ó, agora eu tô assim. Tipo, pijão, ó. Ó, tô tipo pijão mesmo, cara. Cadê o checkpoint aqui? Faltou o checkpoint, hein. Nossa, tá vendo o final da fase. Tá, 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 tá. Então terminamos aí. Vou anotar aqui. Beleza. Vamos pra próxima fase aí, Coco. Boiei no jacaré, viu? Ixi. Ó, que isso. Mudou a tela ali, ó. Nem autorizei a mudar a tela. É, melhor finalizar a fase do que ter o checkpoint. Isso aí eu também concordo, hein. Vou pra baixo. Sempre vai pra baixo. A gente sempre vai pra baixo. Toma. Foi. Não, ali a gente não quebra, não. Ó, tem um pé aqui, ó. Profissionais, hein. Já duraram lendo, hein. Nossa, ô. Tô aqui agora. Tô, tô assim. Depois de tanta... Já falei, depois de tanta derrota. Tô top. E acontece isso. Tá empolgado, tá empolgado. Vamos fazer agora ir no correndo aí, sem bolando, sem bolando. Pegar embora, pegar embora. Pegar embora, nem de pedir um lado, ó. É dois pulos, hein. Ó, esse cara espera isso aqui. Ô, que isso, cara. Que loucura. Vamos lá. Opa, vai dar o check-point. Carinha do pão passando na rua. Nossa, aqui, aqui. Ixi, vamos lá. Será que vai dar? Eu? Opa, vai quebrar. Opa, esse negócio aqui parece... Ui, que isso? Olha isso daqui, gente. Gente, que talento, hein. Olimpíadas, tá quase Olimpíadas mesmo, esse boiá aqui, ó. Ó, o negócio diminui de tamanho. Que loucura. Ah, não, velho. Era só com a mão assim que ela procurava, velho. Não roubo isso aqui. Ah, tem um Uca-Uca ali, mas, enfim. Deixa o Uca-Uca lá, né, velho. Tem vários Uca-Ucas aí. A gente tem que pular aqui, ó. Na reta, hein. Bora, ó. Na reta. Cai e não cai. Olha isso aqui. Olha essa habilidade aqui, gente. Ó como a pessoa evoluiu. Ó, vai embora. Você tá me incomodando. Ó, esse aqui, ó. Ó, ó, olha só. Primeiro. Eu estou profissional agora. Eu estou profissional agora. Vou profissional. Ai, falhou, né. Porque eu não apertei espaço pra estar pulando duas vezes. Ah, tem de novo, meu. Não pode dar dois pulos, não. Ó, já deu certinho. Só com o fio no coração das cartas, gente. Onde tem que ir agora? Agora não sei onde tem que ir, ué. Ah, dá pra eu ir aqui, ó. Não passa isso. O Genshin é porque o Genshin, ele é gatinho, né? Aí ele não zera, é só você ficar farmando o tempo todo, evoluir personagens, se não tem final. Aí eu prefiro jogar o que dá pra finalizar, entendeu? O Genshin seria jogar pra fazer conteúdo pra ele, mas como eu não quero fazer conteúdo dele... Ó, foi. Ó, agora é a hora do nip, hein? Ó o perigo, ó o perigo, ó o perigo, ó. Ó o perigo de novo. Ó o perigo de novo. Existe o vídeo do つdz, entendeu? Vai explodir o inimigo? Fugiu em mim, antes nem tivesse aberto aquilo ali, nada a ver Ixi boiei, cara eu nem preciso clicar naquele negócio ali, acho que dá para passar esse bomb sem clicar no negócio Ah, o tempo acaba né, você viu né, o testudo está na frente Super de boa esse bônus Eu não pego perco o meu tempo ainda de bônus, ah aqui ó, cara isso aqui top hein, top hein O que? Ah, você quer alcançar o outro ali? Será que eu alcanço ele? Que tal essa? Tô me divertindo, dá para ver? Ah, dá Olha uma fita ali ó, não sei porque não deu para pegar a fita Ah, nada a ver véi, como assim eu tomei ali ó Ah, pelo menos o checkpoint aqui está da hora em Ah, ele voou né, nada a ver Nossa senhora, eu tomei quase um pouco com esse bônus Ah, pensei que eu tinha perdido Fechamos mais um aí Mas essa máscara com a cara do exódio, o que ela poderia fazer? A gente tem que descobrir o que ela pode fazer né Aí ó, eu acho que a gente vai jogar com o Cortex agora, será? Não, a gente vai jogar com o Cortex não né É Tetra? Crash Bandicoot Crash Bandicoot, agora chegou a hora Será exatamente como nos velhos tempos Só que, dessa vez, tudo vai sair de acordo com o meu plano Beleza. Ah, deixa eu ver. Tá ficando vermelho embaixo. É só não ficar parado, pelo que eu entendi. Um robô 2.0. Atacar! Um robô 2.0. Uma curiosidade. Um burro no robô 2.0? Eu não deixo ele falar. Um burro no robô 2.0 é pra bater em você? Não em mim! Vou tentar... esse aqui. Ó. Ele fala assim. Nossa menina aqui com Matrix né velho. Nossa que surto. É New Cortex. O nome dele. É New Cortex. É New Cortex. É New Cortex. É New Cortex. Tá bom não. Ali não. Não, de novo. Toma o chute aí. Tá bom? Vamos do seu jeito. O missão anti-marsubial é... Criação minha? Você gostou? Nossa. Mas agora tá vindo na lane demais hein. Que isso tá? O cara aqui tá insano hein. Ele tá pelando. Cara, tem uns mísseis caindo no céu. Munição infinita. Eu não tomei dano não. Ah, aquele robô hein. Mas eu não me importo. Não é nada que saiu robôzinho velho. Ah velho. Não é nada que saiu robôzinho velho. Não é nada que saiu robôzinho velho. Ah velho. Pensei que tava... Pra ficar no meio agora hein. Opa, o miss cai em cima de mim. Que loucura. Cadê o robô cara? O robô tá ali ó. Não. Ah velho. Ah velho. Opa, foi quase. Opa, foi quase hein. Tem que ficar aqui no meiozinho ó, tá vendo? Estou pegando a manis, estou pegando a manis. Toma Deus, foi mais bom. Se você vai jogar sujo, eu também vou. Foi sem querer. Mate o Bandicoot, pegue o Bandicoot, acerte no meio da cabeça dele. O que acontece se eu apertar todos os botões de uma tensão? Vixe, Marinho. Que isso? Ah, esse cara aqui está faltando amizade, hein? Opa. Cara, esses mísseis do céu aí é punk, velho. O que é isso? Eu tenho que agachar, será? Será que eu já estou conseguindo bater nele aqui ou não? Agora, agora é a hora. Toma Romba. Toma Romba. É assim que as coisas vão ser? Para sempre? Sabia que você não daria conta nem de uma tarefa simples como essa. Pode se acabar a vontade. Eu desisto. Se precisar de mim, estarei em uma ilha paradisíaca, sozinho. Que conveniente. Entendeu? Não preciso mais da nossa aliança. Já tenho uma nova aliada. E um novo plano. Você estava armando para cima de mim? Mas é claro. O gerador de fenda é poderoso demais para sua visão limitada. Você se contenta em simplesmente dominar o espaço-tempo. Mas eu prefiro começar de novo. Apagar tudo. Voltar a estaca zero. Eu vou enlixar a linha do tempo e descrevê-la do meu jeito. Eu serei um deus. Ou seja, você não existirá. E nem aquelas máscaras estúpidas. Nem esses marsupiais intrometidos. Apagado da existência por aquele metido à besta. Eu quero ver ele tentar quando eu pegar aquele apasão e enfiar. Mas não se a gente pegar ele primeiro. Parece que agora temos um inimigo em comum. Talvez seja possível quebrar o nosso ciclo sem fim. Então tá. Ah, e agora acho que ele virou aliado. É coisa de... De coisa espantil, né? Sempre o mesmo inimigo sendo derrotado. Será que é o último planeta? Olha a dimensão. Então a gente termina aqui a décima primeira dimensão. O que é essa barra de espaço? Ah, é as skins que eu não tenho nenhuma, né? Até agora. Então a gente vai começar a jogar com o Crash aqui. Tchau, tchau.